Oi, tudo bem? O Reino Unido escolheu hoje o novo primeiro-ministro. Será o conservador Boris Johnson. Ele venceu a sexta etapa da escolha no parlamento com 66% dos votos. O sarampo na cidade de São Paulo já são 363 casos confirmados. Por isso é de extrema importância a vacinação, que agora vai ser feita até nas escolas públicas. Amanhã tem estreia do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Os detalhes com Bruno Piscinato. Diretamente aqui da Vila Pan-Americana, a Vila dos Atletas, para falar da estreia do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Os primeiros atletas a competir pelo Brasil serão Thiago Barbosa e Oscar Brandão, a dupla do vôlei de praia masculino. Eles pisam na areia na quarta-feira, a partir de uma e meia da tarde, horário de Brasília. De Lima, Bruno Piscinato. E tudo sobre o pãe de Lima você acompanha no r7.com. Tchau, tchau!